Olá pessoal, eu sou a Laísa Dallagnol e esse é o Giro Veja com as principais notícias dessa segunda-feira. Um dia depois do ato que reuniu uma multidão em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a manifestação e os seus desdobramentos continuam repercutindo. A polêmica da vez é sobre o tamanho do público. O cálculo da Polícia Militar de São Paulo é de que 600 mil pessoas se reuniram na Avenida Paulista na tarde de ontem. Esse número sobe para 750 mil quando consideradas as ruas adjacentes. Outras projeções, no entanto, mostram um número bem mais baixo. O monitoramento feito pela USP, a Universidade de São Paulo, fez uma estimativa de 185 mil pessoas por volta das três da tarde, que foi quando começaram os discursos. Esse cálculo foi feito com base num algoritmo que identifica o número de cabeças em fotos aéreas tiradas por drones. Na sua fala, Bolsonaro não citou nomes e não fez menção ao Supremo Tribunal Federal, mas se disse vítima de perseguição e negou que tenha havido qualquer tentativa de golpe de Estado. Ele e aliados são alvos de um inquérito que apura justamente esse suposto plano golpista depois das eleições de 2022. Segundo o noticiado pela coluna Radar de Veja, a expectativa é que essa investigação seja concluída ainda no primeiro semestre desse ano. A apuração da Polícia Federal tem como uma das bases o acordo de colaboração premiada firmado com o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. E também hoje, a presidente do PT, Glaze Hoffman, criticou o presidente da Argentina, Javier Milley, por publicações de apoio à manifestação de ontem. Glaze disse que o mandatário fez molecagem ao compartilhar mentiras sobre Lula nas redes sociais. Nas postagens, Milley associou Lula ao Hamas e fez comentários sobre autoritarismo e ditadura do presidente brasileiro. Tanto Glaze quanto outros petistas têm criticado desde ontem o ato convocado por Bolsonaro classificando o movimento como uma ameaça à democracia. Eu fico por aqui e para ler essas e outras notícias é só acessar o site de Veja. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever nos nossos canais do YouTube e do WhatsApp para ficar sempre bem informado. Um bom fim de tarde e até amanhã.